O Everaldo não vive um bom momento, lá no Curitiba ele jogou e hoje novamente a torcida acabou vaiando a seda do jogador. Qual foi a sua intenção em permanecer com o Everaldo? Minha intenção é que eu vejo ele como um melhor jogador à disposição do ataque, nessa função de camisa 9. Tentou, batalhou, no momento que eu achei que ele cansou, o Vini entrou no lugar dele, para tentar fazer a proximidade da área, finalizações. Desculpa, eu dentro do elenco que foi montado aqui, acho ele um jogador interessante, acho ele um jogador importante, por isso foi escolhido para jogar em Curitiba, apesar de não ter feito gol, mas participou de muita proteção de bola, ajudou de todas as maneiras possíveis, nós temos que dar força para os jogadores que nós temos. O elenco que foi montado está aqui e nós precisamos de apoio de todos para esses jogadores, são esses jogadores que vão ter a obrigação e a oportunidade de tirar o Bahia dessa situação incômoda até o final do campeonato.